Jesus certa vez disse a seus discípulos Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos refletir sobre essas palavras de Jesus? Bem-vindo e bem-vinda ao momento de oração. Jesus não nos obriga a segui-lo, mas quando queremos segui-lo, devemos também seguir a sua liderança. Ele diz, negue a si mesmo. Negar a si mesmo quer dizer ceder, abrir mão de nós mesmos para poder aceitar o senhorio de Jesus. E em seguida ele diz, tome a sua cruz. A cruz, talvez possamos pensar que seja algo que nos irrite, algo que não gostamos em nossa vida. Mas a cruz tem muito mais profundidade do que isso. Implica em sacrifício, em doação, em entrega de tempo e recursos. Quer dizer, diminuir o meu eu, o meu ego, para poder deixar Jesus tomar conta de mim. Quer dizer que não devo procurar somente prosperidade, querer evoluir como pessoa, mas diminuir, deixar Jesus crescer dentro de mim. Significa uma vida simples de obediência, querendo ser surpreendido por Deus. Caminhar em discipulado com Jesus, também não quer dizer que todos os nossos problemas vão ser resolvidos. Vamos ter problemas, dificuldades, com certeza. Mas Jesus também nos diz que tenhamos bom ano, porque Ele venceu o mundo. Que possamos ter a certeza de que Jesus está conosco, caminha conosco. E tem muito prazer em nos orientar, nos direcionar no caminho que é Ele mesmo. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por o Senhor nos dar a oportunidade e o privilégio de segui-lo. Sabemos que muitas vezes isso também não é fácil. Por isso te pedimos, dê-nos força, coragem, fé, para que possamos permanecer firmes em Ti. Quando vier as dificuldades, lembre-nos aquilo que o Senhor fez por nós, que se entregou por cada um, cada uma de nós. Assim nos direcione, Pai amado, e nos dê também coragem e ousadia para anunciar as Tuas boas notas. Anunciar o Teu Evangelho para aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor Deus. Para que possam também caminhar contigo, Deus. Assim esteja conosco, nos guiando e orientando com o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Que o bom Deus te abençoe e te guarde. Amém.